Eu dividi um desenho em quatro partes, em cada parte eu vou colorir com uma marca de lápis de cor diferente. Então eu já comecei fazendo rascuio, fiz o contorno com essa caneta brush, e o que eu fiz foi dividir o desenho na vertical e na horizontal para ficar com as quatro partes. As marcas foram Prismacolor, Posca, Faber-Castell e Brutfuner. Prismacolor e Faber-Castell já tem aqui no perfil. Hoje a gente vai com os lápis de cor da Posca, que eu gosto bastante das cores desse lápis de cor. Elas são bem vivas e também eles são muito bons de usar na hora da pintura. Deixe seu like e claro, não esquece de me seguir para acompanhar a última parte desse desafio com os lápis de cor da Brutfuner.